Eu vim aqui falar com alguém da coluna. O que é? Você? Aonde tu iria sua coluna? Pelo amor de Deus. O que você sente? Tô? É tô. Tá bom. Seu esposo dela. Coloca a mão ali pra mim. Pode ficar sentadinho. Você vai fazer. Você vai ajudar a sentar. Bota a mão lá pra ela. Feche os olhos. Jesus querido, Jesus amado. Pra colocar esta boa unção e o seu poder na vida de as mãos. Eu vivero essa unção sobre este homem que é o esposo dela e que tá com a mão sobre ela. E que essa unção passe sobre ele agora e vai até onde está a mão dele agora levando o cura da esposa dele. E quando ele tirar a mão das costas dela toda a dor desaparecerá. Toda a dor desaparecerá. E ela não vai sentir nenhuma dor mais do poderoso mal de Jesus. Isso. Faça como se estivesse puxando o alvo das costas dela. Isso. Faça a mão de novo. Tira com fé. Mais uma vez. Faça a mão e tira com fé. Faça, puxa e joga fora. Abre os olhos. Procure. O que? O que você tá rindo? O que? Passou agora? Agora. Olha só. Eu vou falar com o estereiro aqui. Põe aí, mano. O marido dela é que botou a mão, tá? Eu botei a mão na cabeça dele. Por quê? Eu botei. Olha só o que ele vai falar aqui agora. O que foi? A mão esquentada. É fogo ou não é? É fogo ou não é? Tá quente? Não. Vem cá, Vem cá, Vem cá, Vem cá, você. É, ali tá você. Tá quente. Tira de pé. Não sou eu que vou trabalhar. Às vezes pensa assim, ó. Ah, Deus, ele... Deus, ele é tão assim. Ele é paz. A verdadeira do que o senhor Ricardo. Não. A unção que é sobre minha vida. Mas a palavra profética é que tem poder sobre o cu. Esse homem, a mão dele está enxame de fogo. E a mesma unção que curou a esposa dele ali agora, vai curar ele também. Vai curar ele também. Aleluia. Dois a dozes. Aleluia. Libera ele agora. A unção que cura a Deus. Aleluia. A sua esquerda. A sua esquerda. Nossa dor. A nossa dor. Então, olhem com os olhos abertos. Isso aí, os olhos fechados. Sobre a mão dele é uma unção muito forte. Uma unção de cura, Deus me revela. Feche a mão, tire de novo. Feche, puxe, jogue embora. Mais uma vez. Feche, puxe, jogue embora. Mais uma vez. Feche pela terceira vez. Puxa, jogue embora. Faça o que você não podia fazer. Veja que as costas estavam aqui. Ele é um monte de descanso. Olha, eu vou... Olha, eu vou... Olha, eu vou solando. E com dor aqui, tá vendo? E com dor. E agora, depois? Ele colocou a mão no meu corpo todo. Começou a queimar. Queimado a cor toda? Como se tivesse um fogo no pescoço pra baixo. Você sentiu esse fogo também? E a dor que eu tava sentindo, parece que foi saindo do meu corpo. Tá sentindo? Até alcançar, saiu do meu corpo. Saiu? Saiu? Tá curada? Tá curada? Tá chorando porque ainda triste? Tá suando o braço do homem ali, ó. Tá mesmo? Tá forte aqui, ó. Tem um mistério aqui. Fica ligado aí. Fica ligado aí. Eu não só tô curando as tuas costas, tua coluna. Mas eu também tô curando o teu coração. E a paz que eu vou te dar agora é tão grande que tu nunca sentiu. Eu tô passando com o meu rio dentro de você. Sente de mim quem desce esse refrigerante. Eu sou um derrubado. Hã? Não pode sentir. Eu, senhor, tirando essa dor. Essa angústia que eu tô arrancando agora. Eu não te dou só a cura externa, mas a cura interna também. Ô, meu Deus! Ainda a angústia! Ah! 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 Ah!